E aí Ele quer cair no moço? Eu já me soltei dele, porque ele está na lista. Nem devo jogar, esse cara da Xbox joga PUBG Tá caindo nervioso Tem alguém caindo Tem Vamos ver quem vai cair primeiro Ah não saiu pra mim Ai caralho, tirei em tu Ai velho, acabou minha munição Fui atrás do Pathfinder, limitei o pé Mataram os outros? Matou um O Pathfinder correu pra cá Pra favelinha Eu voltei Vamo lá que a gente pega Onde é a favelinha? Aqui ó Correu, fui atrás dele Aí Por que? Hum, soltou com o Mozambique agora Acho que a gente Tá ressurgindo Olha lá, vi Já ressurgiu Deixa eu vim, que eu vim O que? Falei da puta Não me acertou Olha ele no balão Porra, isso aqui é medo O cara correu E tem inimigo aqui O que? O que? Essa é a sombra A gente vai ficar matando essa light line Até quando, meu Deus? Pois é, vingativo é ela Não é? Só precisa de arma De munição Daqui a pouco ela acaba matando Qual munição? De energia Tô com 4 E eu tô com RE 45 Com 20 balas Aqui ó Vem aqui, vem aqui Aqui em mim Ó, aqui no cara Idiota O que? Muito obrigado Obrigada Opa 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 Eu vou despeach o voto Despeach o voto Despeach o voto também Tem esse modo aqui que tem esses bichos doidos aí, é bom ter bala né Tem filidinho? Tem aqui agora, vou pegar, vou precisar Tô com um municilável aqui Ah, need Tá, o municil é bom Vem aqui Você não tá usando? Não O Bru falou que tava jogando Mas tava jogando solo Ela Pegou umas 3 partidas e saiu Falei, mas chama Manda mensagem, quem sabe alguém entra Acho que tem algumas pessoas que já tem mais amizade, mais afinidade, aí ela chama Aí a outra x5 que ainda não tem muito, ela vai ficar sem graça Assim, é que o Lazaro tava no... Ó, tem energia aqui, ó O Lazaro tava no Genk Aí eu falei, ah, mas o Manda nem sai, quem sabe ele sai, né Ontem, a hora que eu saí, o Dot tinha saído também, né Não, só eu ficou jogando eu e ele e a Isa Eles jogam até 2 horas Mas ele saiu? Ele voltou? Não, ele tava com a gente Ah não, isso é meu Oi? Ele ficou jogando com a gente, até 2 e pouca Nós saímos juntos, não paramos 3 juntos Ah, porque eu tinha saído Aí ele falou que eu tinha... eu vi que ele tinha saído também, sabe Aham, ele tá ficando invisível Ah, não sei Aí ele mandou mensagem falando que o sobrinho dele tinha derrubado o leite Lá, daí desligou Ah, nem sei, nem vi nada Nossa, o nosso time tá lá na corda Ah, desse nível que a gente perde, daqui a pouco ele vira sombra Aí vai ficar vingativo igual aquela lifeline, querendo matar quem mata ele Nossa, mas aquela life... Eu me vinguei do Gibraltar, matei Tentei Deitaram ele e eu finalizei, né, na verdade Ah, o... não, a banja finalizou Eu acho que foi eu que finalizei, acho que ela deitou, certo Mas assim, o kill foi pra ele Não, não foi você? Não, foi você que deitou Não, não foi eu que deitei, não Eu tomei o tiro dele, descarreguei a arma dele, ele foi e me deitou e me finalizou Ah... Aí o... O leite tava vivão Aí alguém me deitou Quando eu cheguei no modo sombra ele tava deitado Ah, verdade A gente se levantando com o ladr Aí eu fui e finalizei Na próxima a gente cai na cidade da caveira Boa! A soldat da caveira Caveira é coisa louca O cara aqui de cima está uma visão periférica diminuída O cara querendo escalar a pedra Ah, sim Eu Eita, agachadinho aqui na multa Nossa, vai fechar lá pra cidade da caveira Então vai fechar na... Vou adiantar Ih, ali na frente Achou? Mil? Não, lá ó, duzentos, cento e pouco metros Pra lá Olha o negócio de surgimento, né Isso Ok, por aqui Por essa... Beira aqui Já tá aberto aqui, não Se inscreveu ele pra aqui Esse é um reboot Não tem shieldão Eita Achou um perdido, hein 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 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 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 12 13 15 24 15 17 17 19 15 20 14 Nossa, esse cara caiu de novo. Eu batei no corda. Derrubi o carro. Espera aí, espera aí. Um tiro. Ixi. Ah, eu não tenho coisa para subir. Eu tenho que finalizar essa vida aí. Eu vou me reviver aqui, tá? Reviva. Cadê o inimigo? Olha aqui, ó. Estou ouvindo o passo. Ai, eu vou morrer. Tem mais. Nossa. Na caveira. Quando terminar a chama. Já é, meu brother. Ó. Ó, está vindo aqui outra pedra. Veio para o gás. Já estou caída. Nossa. Dá para te revir. Não, não, não. Acho que aqui vai dar ruim. Olha o ponto de desligimento ali. É um cachorro. É um cachorro. Cachorrão. Olha lá, lá em cima. Aqui. Eu só tinha que lutear aqui esse cara. Tem um que eu deitei e não finalizei e ele se levantou. Ih. Boa. Sangrei. Lá de cima. Eu estou levantando o cara. Estão batendo o chute aqui dentro. Vamos para a safe. Vamos para a safe. Vamos. Ah, eu vou levantar essa mochila aqui do Xbox, viu? Esse cara do Xbox. Bem que tem um zipline aqui, ó. Deixei essa mochila braba aí. Deixei virar cachorro aqui, que é melhor. Ai, meu Deus. Ai, queria pegar munição. Eu estou correndo. Eu estou correndo com a safe. Ah, eu estou correndo com a safe. Uh. Puta aventura. Nossa, eu não tenho bala. Eu não tenho... 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 Peguei umas pesadas ali que eu estava precisando. Eu não tenho... Eu não tenho... É, eu tenho que deixar virar Rex, né? Não é não. O cara é só que cai isso. Os caras não jogam nem... Apex, as punhas. O jogador do PUBG. Oh, tem inimigo aqui. Eu acho que não viu a gente, não. Eu acho que não... Tá, ele já foi. Eu vim chegando. Eu não tenho bala pesada Pesada? Toma aqui, 60 Daqui a pouco eu vou ter a Zip Caralho, você me corre, hein? Vem, vem, Zip Porra! Vou nas sacas Despeitei pra frente Vamos, vamos continuar pro raio O que foi? Tem Ok Ok Ponto de... coisa chato Oh, tá vindo Tá vindo, aqui Vai tá maluudo com essa speech Tá acabando na munição também Aqui, acima Tchau Vai 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 E eu subi para o raio, olha Eu estou descendo o raio, olha estão descendo, caindo ele Vou pegar esse cara Aqui, aqui Eu não tenho nada para me cuidar Acho que eu tenho Aqui o padrão E caralho, o cara Porra, qual padrão aqui? Eu não tenho nada para me cuidar Aqui Aqui Aqui, aqui 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 Valeu Eu estou me curando, estou me curando Ih rapaz, o cachorro que subiu aqui Caralho, abri a porta Segura a porta Tem lá em cima O cachorro subiu lá atrás de mim, maldito Vou me matar aqui esse cara O moço, outra aí moço Eu? Eu preciso de um corpo, eu preciso de um corpo Health Ah, era para o moço, dá Isso aqui Eles estão treta Ó o octane na merda Vai morrer o octane Ah, campeão Campeão das trevas, meu irmão Aqui é treva Bravo 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 demais Ó, dois carros Dois carros Caraca Caraca